Oh, Barreirito, você deixou tantas saudades em nossos corações Mas onde quer que você esteja, meu irmão Aceite a nossa homenagem e nossa gratidão Viver, era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria pelos palcos da vida Andei pra cumprir meu destino E voltei a ser menino Não encontro saída Meus braços se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus braços Com Ele Fora minha vontade Minha paz e liberdade E eu fiquei aqui E este meu corpo que vocês vêm ter adorado É minha sombra Que hoje vale menos que nada Vivo por fora Morto por dentro Sou um retalho E após os atos Jogaram fora Junto a uma estrada Aquela ingrata Aquela ingrata Usou meu corpo O quanto forte O meu dinheiro Minha saúde E a mocidade Quando o cansaço Chegou minha vida A panofone Sem perguntar Sem perguntar Se eu viveria Só de saudade Morto por dentro Vivo por fora Uma fumaça Que eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora O homem forte Que eu fui outrora Deu A Que eu sou agora Mas Você amor A CIDADE NO BRASIL